Esse programa do Mais Médicos, ele foi essencial para mudar a realidade das pessoas que tinham dificuldade de chegar até o posto. A gente se sente que eles não esquecem da gente. Não por doença, não por número, e sim pela pessoa que ela é. Pergunta muito, ele pega muito no pé de nós mesmo, para nós tomar o remédio direito. Ele tira pressão, troca receita, faz receita novas. Você vê as melhoras de pouco a pouco que as pessoas têm, você vai se sentindo cada vez melhor e você vai interagindo muito mais com a população e melhorando a condição das pessoas.